Fala rapaziada! Peraí, 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 volta, volta, eu tava ajeitando. Puma! Casa do Esporte Clube Vitória. Deixa eu fazer uma oração aqui. Prefere me dizer ou que eu descubra? Olá dinâmicos e dinâmicas, estamos aqui no Clube Campomar pra mais uma gravação dessa feita, um desafio. Dinâmico desafia no quadro aqui com Ecevídeos e Canto Rubro Negro. Leonardo Santiago e o nosso parceiro Yuri Figueiredo e o goleiro oficial do Barba, que é o parceiro Ney. O Ney tá com a gente também. Bom, pessoal, aqui o desafio de hoje é justamente dominar, chutar. Dominou, chutou, o goleiro vai jogar, a gente domina, um toque só na bola e de onde estiver vai chutar, ah, dominou pra trás, volta tudo e chuta a bola. Vem cá, rapidinho, bater um papo comigo, meu parceiro Yuri. Entra bem aqui, Leo. Sinta-se. Meu parceiro Yuri. Tamo junto. Ecevídeos, quanto tempo de canal já? A gente fez seis anos esse ano, tamo aí representando a Nação Rubro Negra. Quantas viagens você já fez? Rapaz, pra mais de 20 aí atrás do Vitória. É, meu, é. E todos os jogos do Barradão você tá lá fazendo vlog? Todo jogo tô colado lá, gravando, registrando a torcida, a emoção lá do Barradão. São tipos diferentes de canais, né, vamos supor. Eu dou mais informação, Leo também, o parceiro Ecevídeos é um vlog, são os bastidores da torcida. E já teve algum tipo de problema por causa do canal lá? Não, a galera gosta, não, a galera gosta. Um ou outro pra falar uma coisa e tal, mas graças a Deus nunca tive problema não, é. Vem cá, me diga uma coisa, Vitória desde que ano? Rapaz, desde a barriga de minha mãe, sem resenha mesmo, que desde a barriga de minha mãe ela já botava roupinha, já comprou roupinha e tudo mais. É, meu, que massa. Show de bola. Então, Ecevídeos aí, vem cá, quanto tempo de um jogo, tipo assim, jogo hoje do Vitória? Sábado? E aí, quando é que rola? Rapaz, se ganhar, já bota o vídeo no sábado mesmo, chego em casa, animado, já edito e já posto. Se não ganhar, domingo de manhã, aquela maresia, a gente posta o vídeo. Tá preparado pra brincadeira, velho? Preparado não, vamos passar um pouquinho de vergonha, mas o importante é a resenha. Começa também. Vem cá, Leo, Leonardo Santiago, Canto Rubro Negro, a brincadeira mais chata da minha vida. Leo, seu caneco, eu quero seu caneco. Chega essa brincadeira, viu gente? Eu já brinquei assim também, mas chega, até o hora que dá. Leo, meu irmão, obrigado por estar aqui. Obrigado, tamo junto. Fazer essa brincadeirinha aqui. Passar essa vergonha aqui. Canto Rubro Negro tem quanto tempo já? Um ano e três meses. E a galera tá abraçando bastante. A galera curte, a galera gosta. A galera tá abraçando a gente no momento péssimo, né? Então imagine quando as coisas melhorarem, porque vão melhorar. Ô, Leo, como é que você faz? Quais são os bastidores, assim, dos seus vídeos? Cara, depende muito do tipo de vídeo. Quando é com análise, por exemplo, eu geralmente peço pra gravar com o Paulo. Quando é vídeo de notícia, a gente procura, você sabe disso. A gente tem mais de uma fonte, então a gente tem que procurar sempre com mais de uma, uma só não é suficiente. Quem é a sua fonte, Leo? A mesma sua. A mesma sua. A mesma sua. Mandaz, então. Tá legal. O Leo tá preparado pra brincadeira? Nem um pouco. Nem um pouco? Nem um pouco. Eu sou horrível. Gente, o Leo treinou 46 minutos aqui, pô. Não sou eu, ele também. Ele ganhou de mim. Rapaziada, é o seguinte. Vocês tão vendo esse sol aqui de rachar, né? Mas não tava assim, não. O Nesse tem vídeo, não tem nem. Da chuva. Meu irmão, olha o campo aqui. Mostra o campo aí, por favor, Samuel. Do outro lado do Samuel, viu? Com a gente aqui. Isso aqui tava um pó aquático. Eu até brinquei com o Luiz. Eu falei, gente, não tem condição de fazer a brincadeira aqui. Só se for um pó aquático ali. Rapaz, o gramado é... A drenagem é boa. E realmente é boa. Clube Campomar. Monte o seu baba. Jogue aqui, meu irmão. Agora vamos pro desafio. Dominou, chutou. Ney, não é pra jogar bola de boa, não. É pra jogar bola pedrada. Pra jogar pedrada pros caras. Tá mandando? Bora lá. Vai ser assim, ó. Duas rodadas, cinco chutes de cada alternados, beleza? Vai, Yuri. Vai, Leo. Depois eu. E aí gira cinco vezes. Primeira rodada, depois a segunda rodada também. Beleza? Vamos lá. Vamos pro vídeo. Eu sou a favor de andar, é só começar, né? Eu? É, começa logo nele. Exatamente. Tá bom, eu faço. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba. Eu sou ruim, né? Pedrada, Ney. Desgraçado. Vai colar. Ney, vai, Yuri. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Que golaço, mano. Acabou a brincadeira. Valeu. Já cheguei dando aquele jeito. Pode encerrar. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Essa é a que fica, velho. Tem que dominar. É o homem que chegou, o homem que não quer nada. Valeu. Vai, Yuri. Gol, abre o imbecil de novo. Dois lá. 2 Olha ele lá, o homem lá, feliz da vida O Ney O Ney O Ney tá botando pra alenhar Por cima de você Não deixava Diva Diva Tudo de merda Não, brincadeira, não é ser de boa Brincadeira? Terceira rodada Terceira rodada 3 0 Tem o olho aí, ó Vamos lá, em abrir a vantagem Vem, velho Ó, vai o homem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ô, David Agora a quarta rodada Nessa quarta rodada o Dinâmico vai fazer um gol Só ficar ligadíssimo Só ficar ligadíssimo Só ficar ligadíssimo Só ficar ligadíssimo Fui com cedo Fui com cedo demais Deixa eu fazer um comentário aqui, ó Aí o cara no canal fazendo análise tática Vai pegar o baba Não sabe dominar a bola, meus amigos Ele tá falando isso que ele meteu dois gols, né? Esse cara é descarado, ó No trem, não acertei todas Aqui já foi, então Lá foi Vai, olha aí agora O arquereiro Guilherme Queiroz Rapaz Ele tá escondendo o jogo Ele tá escondendo o jogo Ele tá escondendo o jogo Quinta rodada agora Quinta, viu, pai Vem, raparinho Vem, raparinho Queiroz Entrai Tchau Vem Sevo Sevi E ele jogou a pedra pra mim, chega saiu aqui, ó. Tô f***o. A pior bola que ele jogou pra você parece que dominou melhor. Samuel, eu não dominei de peito por causa disso aqui, ó. Senão ia doer. Aí eu pensei, não, vou de cabecinha. Fiz o gol, o que importa é isso. 2-1-0. Agora tá perigoso. E o jogo tá perigoso. E o jogo tá perigoso agora. Paquita rodada, olha aí. Rapaz. Boa defesa ali, né? Boa defesa. É, assim é respeito. Ele joga pra nós a favor de... Parece que você sabia. É, vamos lá. Boa. E aí, E aí. Viu a tamanho? Boa, Leandro. É seu, Leandro? É seu? Agora hein, fecha nele, fecha nele. Boa! Agora eu comecei a torcida, agora o bicho tá pegando. Torcida contra, mano. Eita! Fiquei com medo de microfone. Mas pegou do lado aí. O que é que não fica? 7 mil reais de microfone do Sacaninha. Vou quebrar isso aqui, e vou ter que fazer muito vídeo aí no YouTube pra apagar. Agora tá de boa. E aí E aí E aí E aí É Merece? Não tem a dor, mano. Foi o Yuri aí. Ele falou assim... Na perna esquerda! Ele tá parado! Essa vai pro Highlights! Me dá pra ele cair, porra! Ele caiu e salvou, é miserável! Olha aí, vai ser o gol do cara, olha aqui mesmo! Essa é a sétima, né? É a sétima! Rapaz! Rapaz! Esse bicho escondeu o jogo! Escondeu o jogo! Estratégia do grego, estrategie! Peito! Bora lá, oitava rodada! Que demais, cara! E agora o gol que vai consagrar o campeão desse desafio! Eita! Se ele fizer, o nome é décima, mano! Eu posso empatar se ele fizer, né? Rapaz, o menino conhece o jogo! O gol que vai consagrar o campeão desse desafio! O gol que vai consagrar o campeão desse desafio! É agora o gol que vai consagrar o campeão desse desafio! Então, seja qual for o pensamento que você envia, é isso que estará voltando! De fato, se você envia uma boa energia, você vai receber a mesma quantidade desse tipo de energia simultaneamente ao momento que enviou! É assim que funciona! Nona rodada agora! O drama da nona rodada, que se ele fizer, ele empata e aí a gente vai... Olha! Pra me concentrar aqui, pera aí! Pedrada, Ney! Pedrada, Ney! Uuuuuh! Aaaaah! Faciliteu, faciliteu! O nível é pecado, o pedrão da porra! Aaaaah! Impossível, velho! Poxa, rapaz! Se eu perder o próximo, ele ganha! Se eu quiser... Se eu quiser... Se eu quiser, você já vai receber! Eu tô com o jogo! Oi! Oi! Nossa! Aqui não foi não, eu fiz direito! Nem que eu queira! Esse aí foi lá na Pituba! Então, você tá na esquerda, né? Pega aí, Pivete! Se fizer, acaba! Beleza! Tu na frente! A graça! A graça! A graça do menino! A galera gosta de ver isso! Ele é esperto! Ele é esperto! Ele é esperto! Ele é o tamanho do homem! Como é que divide? Olha o tamanho do homem que você chegar aqui no Telebarrinho! Ah, o Brutamontri! Girou agora a última rodada! O drama da última rodada! Suspense aí pra galera! Ah, tá facilitando o jogo por ele! Ah, tá facilitando o jogo por ele! É o empate! O dinâmico empata! Tem jogo, hein? Mas se ele fizer as honras ganham! Na última rodada! Na última rodada! Que fase das serviços, meus amigos! Que nem o Vitória! Tomando gol no final! É o Leo! 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 É, o Leo! É agora em família! Quero ver, não é? É agora em família! É agora em família! Ah, deixou! Ah, deixou! Rapaz! É servido o campeão! Bora! Tá gravado! Rapaz, parabéns! Valeu, irmão! Independente da resenha aí, satisfação tá aqui no canal do Dinâmico. Tamo junto, obrigado pelo convite. Nada! Final do desafio, Yuri Figueiredo, é servido, é o grande campeão. Teve uma prenda que cê falou lá fora? Eu dei a ideia da prenda, ainda bem que não sou eu que vou pagar. Mas se quiser depois na resenha pra gente dar risada, a gente pode fazer também. Quem é que vai ter que pagar a resenha então, no caso? É porque os dois perderam, os dois pagam a prenda. Não, é um só, é o último. Ah, é só o último? Ah, é, é, é. Não tinha isso não, não tinha isso não. Qual é a prenda pro último? Não, eu falei? Sua voz, sua voz. Tá gravado? Tá gravado? Eu não falei nada. Ele aqui deu a sugestão e ele veio com complemento. Não, pro último. Ah, você ficou de fora? Eu só fico observando. Você também paga. Não, pô. Você também paga. Não, eu pagaria, mas ele disse que era pro último. Você pagaria? Então vá, pô. Não, vá. Eu pagaria, mas não vou. E vem cá, são quantos segundos rodando? 10 segundos? É, 10 rodas. 10 segundos. 10 segundos, tá bom, né? É, 10 giros. Como é isso aí? É de pneu do barradão, você fica aqui assim. E bate o pênalti? E depois bate o pênalti. Ô, velho, o Léo já não tá acertando sem estar tonto no gol. Imagine tonto, velho. Pelo que eu dei três porradas no gol no canto, ele pegou as três, velho. Desgraçado. É, foi. Você deu uma porrada no canto, não, brother? Exatamente. Teve uma bola que eu tirei ele, ele caiu, pô. Ele pegou aqui. Desgraçado, velho. Gravando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais um, 10. Agora vai pra bola. Corre, 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 corre. Respira não, velho. Tem que ser rápido. Não dá não, pô. É foda, velho. Eu não posso ir. Eu não posso ir. Primeiro que ele fez errado. Eu fiz errado, né? Ele fez em pé, a parada é assim, ó. É, porque aí você pode ficar mais tonto com o gol. Eu já tava tonto, né? Eu fui fazer uma vez aqui, já tô tonto, imagina 10. Vai girar? Bora. Ó, foi campeão, mas pelo bem da resenha, vamos pagar essa prenda aí junto com o meu amigo Léo do canto roubo negro. A gente fala que eu tirei duas vezes, velho. É, ainda tem isso. Girou uma vez só. Ó, e aí eu vou botar mais baixo aqui, vô. Tem água aí? Tem. Depois que eu ficar tonto eu vou beber um pouco. Pronto. Pode ir? Pode, gravando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai de vez com a bola, vai de vez. Vai. Você ainda fez? Engraçado. Rapaz, maior onda, velho. É, barril. Tá lá, velho. Tá no dia mesmo. Boa. Velho, na hora que eu terminei ali, eu não sabia a direção que a bola tava, tá ligado? Eu não sabia se tava pra lá. É barril, velho. Um, dois, três, quatro. Misericórdia. Cinco. Uh. Três. Seis. Meu Deus, tá girando o mundo. Boa, meu pai. Boa, meu pai. Boa, meu pai. Boa, meu pai. Mais, 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 mais. Eu não tô vendo não de ganha. Boa, velho. Tinha que ter webcam filmando, velho. Pagou o pro. Ai. Desgrama, pivete. É barril isso, pô. Não invente isso mais não, Yuri. É barril, pô. Caraca, mané. O mundo fica assim. Seu pé de apoio vai embora, pô. Não, eu jurava que eu acertei no gol, velho. É barril, hein. Rapaz, maluco. Doideira, ô, mané. Mas valeu o desafio aí. As resenhas também. E até o próximo desafio, galera. Valeu, Samuka. Valeu, Ney. Valeu, Yuri. Léo. Fui. Casa do Esporte Clube Vitória. Deixa eu fazer uma oração aqui. Prefere me dizer ou que eu descubra.